Caralho, nego Altos gogoi, Arthur Muito bom Porra, filho Acabei de dar uma leitada na cueca agora Me esfregando todo com a moleca no carro Tão gostoso E aqui? É... Ontem foi 2 a 0, Arthur Chegou uma baratinha, né? Começou de frente, já mandei logo a gravata nela Estarei logo agora Não perdoam, não Mas também depois veio uma pecinha Embolei a noite toda E hoje, pra finalizar Não tinha trabalho, fui na vizinhança Ali do trabalho E deu um Full Fighters, né, bro Dá lição, pá, meu Aí, muito bom, Arthur Muito bom, cê maluco Tomei um pau de whisky ontem, tô bêbado até agora Caralho Chegando em casa agora, velho Vale, Gabriel Viu, 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 viu Viu, viu, viu... Obrigado.